Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo, começando aqui, nossa quinta-feira. E começando muito bem, vamos ter aqui o William Martins, atualização dele, teremos também Alan Bonadman de volta aos palcos e também teremos aí um grande canal gringo, o Nick Strength Empower, falando do treino do Chris Bumstead. Vamos para o vídeo então, mas antes se inscreve no canal, tem muita gente que vê o canal e não é inscrito ainda e a sua inscrição fortalece demais e ajuda demais a gente com o algoritmo do YouTube. Começando com o William Martins, ele postou isso aqui ontem, registro da quinta e última semana de cruise, o peso reduziu um pouco, está oscilando entre 145,5 e 146,5 em jejum, chegou a hora da fase 2, está bem demais o William, né cara? E a gente teve ontem o William no DC Backstage, nosso podcast, cara, ele falou sobre isso aí, sobre a fase 2, finalização da fase 2 e sobre como será a fase 3 e também falamos aí sobre como os resultados do Arnold Classic 2023 podem influenciar o resto do ano. Não é só um trechinho, mas corre lá porque vale a pena assistir o episódio inteiro. Então não dá de ter um parâmetro, né, tipo, que era porque é uma dosagem usual, assim, né? Então, mas o relato que todo mundo dá, cara, eu também senti nos primeiros dias quando eu usei. Daí depois, eu acho que por ser muito pouco, foi se perdendo isso. Mas se acorda, você fica muito cheio, o dia inteiro muito cheio. Tirava foto em jejum, parecia que eu tinha treinado, sabe? Mais um episódio bem interessante aí do DC Backstage, muito obrigado, William, por participar. E essa semana tem mais um episódio chegando, talvez no sábado, vamos ver como vai ser. Mas eu posso falar pra vocês uma coisa. Pesado. Pesado. Então se inscreve porque você que é fã do Bodybuilder, você não vai querer perder esse episódio. Quero falar aqui rapidão, nosso patrocinador, a Growth, 80% Whey Protein, Whey Protein Concentrado, pacote de 1kg, 24g de proteína por dose, 5.4g de BCAA, melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. Os meus preferidos são Cooks and Cream e o chocolate com amendoim. Cara, compra chocolate com amendoim, só compra, depois você me fala. E também lembrando aí, temos creatina em estoque neste momento. Tem uma falta de matéria-prima no mundo. Por isso que pode ser que você vá no site de vez em quando e não tenha, mas continua checando. E sempre lembrando, usa o meu cupom, o cupom SHAIN. Você não tem ideia do quanto você contribui, o quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, o link é na descrição. Falando agora um pouquinho aqui do Alan Bonadman, cara. A gente vai ter o Arnold Classic Brasil daqui 5 semanas aproximadamente. E o Alan é um dos brasileiros que vai competir. Aos pouquinhos a gente vai aí começando a ver quem vai competir e quem não vai. Sérgio Oliva era um nome muito forte, tava se preparando, acabou sendo preso. A gente falou isso ontem, mas no próximo vídeo já tem atualização do estado do Sérgio Oliva. Uma atualização que pode surpreender a galera. Meio que uma reviravolta no negócio. Então se inscreve no canal, porque no próximo vídeo, ainda na hora do almoço, a gente vai falar sobre isso. E o Alan Bonadman tá muito bem, né cara? Grande. É mais um daqueles caras altos, com frame grande, musculatura, tem um formato bonito. É aquela história. O Alan vai ser um cara extremamente competitivo quando ele começar a preencher mais ainda o físico dele. E ele já parece maior e mais preenchido pra mim nessas atualizações, o que é muito bom. Ele fala aqui ó, atualização, 128 quilos rumo ao Arnold South America, faltando 6 semanas. Aqui tem outras fotos de atualização dele, em outras poses. Olha só, o abdominal e coxa dele eu gosto, cara. Eu acho que quase ninguém fica bem nessa pose, ainda mais open. A dele fica interessante. Na legendinha que ele fala que tá se sentindo flat, mas tudo dentro do plano. Que o Cris vem reduzindo aí os carboidratos, que subiu um pouco mais os cardios. E que ele tá ansioso pra ver aí o físico depois de um dia de carbo mais alto. Então ele tá esperando aquele mingauzão de aveia mais. Dieta é um negócio muito louco, né cara? Olha só como que fica. Enfim, é complicado. Os caras são guerreiros. Só quem participou e quem fez dieta pra competição sabe como que é difícil. E eu tô muito ansioso pra ver o Alan no Arnold Classic South America. A gente tá vendo imagens aqui do canal Nick Strength & Power, que fez ali um vídeo sobre o treino do Ramon e do Chris Bumstead. E o Nick Strength & Power fala o seguinte, mesmo nesse cenário que o Bumstead tá em off e que o Ramon está muito melhor do que ele visualmente, segundo o próprio Nick, muito legal ele falar isso aí, né? Mesmo assim o Bumstead fez o vídeo. O Nick fala assim, muita gente no lugar do Bumstead não faria. Muitos competidores aí que enxergam outro como rival, que tá chegando neles, os caras não topariam fazer um treino nessas condições. Tipo, o cara saindo de um show com o físico excelente. Porque o Ramon tava com um físico fenomenal ali, né, cara? É um físico com alguns quilos a mais do limite, ainda muito seco, porque teve o rebote pós-competição, ele não estourou porque ia gravar, mas ele comeu mais, então ele tava cheio. E quando o Nick fala assim, ah, muita gente no lugar do Bumstead não faria um vídeo desse, acho que muita gente não fez, né, cara? Eu acho que tem uma galera aí que acabou não fazendo. Bom, deixa pra lá isso aí. O Nick fala ainda que o Ramon mandou muito bem no Arnold, ele achou que o Ramon tava um pouco melhor ainda do que estava no Olympia, e que em um ano ou dois ele estará puxando o Sebum pelo título. E ele também questiona no final, cara, se o limite da Classic vai mudar. Mas vejam bem, os gringos não estão questionando necessariamente o limite que o Chris Bumstead tem, essa diferença. Eles estão questionando que o limite pra todos os caras da Classic deveria mudar. Mais um canal gringo falando. Os fãs, em geral, acham, ah, se ficar aumentando, vai virar uma Open. Eu acho que não, porque eu acho que a Open vai continuar evoluindo. A gente vê uns caras hoje, uns Mad Monsters Freaks aí, estéticos, como o Dow, da Andrew Jack. Então, assim, a gente não veria esse tipo de físico em caras altos com esse nível de qualidade até uns anos atrás. Então, tudo vai, acaba evoluindo. Lógico, subir o limite da Classic, indefinidamente, não dá. Tem que ir subindo aos poucos, tem que ir sentindo como que vai ser. E sempre tem que ter um limite, porque sempre que tiver um limite, os caras vão chegar secos. Isso que é o importante. Mas também, é muito mais fácil falar do que fazer. Quero a opinião de vocês. Conta aí pra mim, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu volto com o vídeo do Sérgio Oliva, hein? Não percam, revira a volta. Valeu!